O Brasil segue-se em uma lei de proteção de dados pessoais. O que é pior para uma empresa privada? Não ter uma lei ou ter uma lei que não contemple todos os lados? Bom, eu acho que, num cenário em que a gente não tem uma lei positivada, uma regra estabelecida, o mercado termina por se autorregular. Então, regras de boas práticas, regras de governança de dados, já existem nas maiores empresas para suprir essa lacuna legislativa, para que haja cautela no tratamento desses dados, para que se permita ao consumidor o exercício do direito de retificação das informações que não sejam corretas, para que adotem-se práticas de segurança da informação para proteger a integridade desses dados. Então, na ausência da lei, o mercado se autorregulou em torno disso. E essas boas práticas existem e estão consolidadas. Então, nesse sentido, ter uma lei que possa excluir um segmento ou continuar sem uma lei com o mercado organizado da forma como está, é preferível continuar da forma como está, para não correr o risco de perda de lei. Porém, essa lei é necessária? Ela é necessária. Porque eu falo que as grandes corporações estão organizadas em torno disso, trazem boas práticas etc. Mas a gente não tem uma uniformidade de procedimento para todo o mercado. E a lei vai trazer isso. Então, ela é boa, ela é boa para o consumidor e ela é boa para o mercado. Porque essas boas práticas, esse modelo de governança concentrado, passa a se aplicar para todo mundo, e o nível de segurança do consumidor nesse caminho aumenta. O marco civil da internet, por ele só, responde e protege os dados dos consumidores? O marco civil da internet, por ele só não, porque ele é apenas um dos canais em que a gente tem acesso às informações dos consumidores hoje. E a lei de proteção de dados pessoais, ela é mais ampla. Ela não trata só do ambiente online, ela trata também do ambiente offline. Quando a gente olha para os dados hoje, eu acho que muito se vê os dados como uma nova mercadoria, uma nova forma de ganhar dinheiro. Eu acho que a gente pode olhar por um outro viés, não é o dado em si. A gente vive numa companhia que evoluiu para uma sociedade de informação. A base da sociedade passa seus dados, passa seu conhecimento sobre essas informações. E serviços são gerados ao redor desses dados, ao redor dessas informações que passarão a ser a base dessa sociedade. Como isso é a base da sociedade, precisa ser protegido, precisa ser regulado. Mas de uma forma que não limite a inovação, não limite o desenvolvimento. O mais importante agora é a gente encontrar o equilíbrio entre a proteção dos direitos individuais e a proteção da sociedade, do mercado de uma forma geral, que também só existe em benefício da sociedade, no final das contas, para que tudo exista de uma forma harmônica. A gente equilibre os direitos e aí prevaleça o interesse público. A autoridade nacional é necessária? Eu entendo que é, porque, como o deputado bem colocou, o deputado Orlando Silva comentou que se pretende trazer uma lei principiológica, até para que ela esteja livre para mudanças posteriores, ela não esteja brecada para a inovação tecnológica, para novos desenvolvimentos do mercado. Ela vai ser principiológica, ela é geral. Se ela é geral e a gente tem diversos segmentos que são afetados de forma diferente nas suas particularidades, a gente precisa de um olhar técnico e especializado que consiga endereçar pontos específicos dos diferentes segmentos que são afetados pela lei. Obrigado.